Mais de 160 peças teatrais e mais de 600 textos de letras musicais originais foram transferidos em 1991 pela Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no estado de Sergipe para a Secretaria de Estado da Cultura e Meio Ambiente. Eram documentos que foram proibidos durante o período de ditadura militar pela Divisão de Censura de Diversões Públicas do Departamento da Polícia Federal em Sergipe. A professora Aglaia Fontes, então Secretária de Estado da Cultura e Meio Ambiente, exerceu papel fundamental nesse processo, promovendo a articulação necessária para que esses documentos chegassem ao ápice. Aglaia, inclusive, é uma das autoras que teve peças com trechos censurados. Antônio dos Santos, de nome artístico Seron, é outro autor que teve peças censuradas. Já em 2022, o ápice recebeu 200 peças teatrais de autores sergipanos, produzidas entre 1950 e 2020, recolhidas pelo Projeto Teatral Serigi e doadas ao ápice pelos idealizadores do projeto. Virgínia Lúcia da Fonseca Menezes e Isaac Enéas Galvão, as peças foram integradas à coleção Manifestações Culturais do Ápice.